Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Aparecendo aqui mais uma vez, antes da gente começar a nossa tradicional live do jogo, né? A gente vem cobrindo o Atlético desde a primeira partida da temporada, então peço que cheguem juntos, se inscrevam no canal, e o vídeo também que já é muito tradicional por aqui, que eu gosto bastante de fazer, é a seguinte resposta, né? Como eu escalaria o Atlético para tal, tal, tal jogo? E dessa vez, confronto contra o Juventude, segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético que voltou a vencer contra o Santos, tem a oportunidade de voltar a vencer na competição contra os gaúchos, o Atlético que, por enquanto, tem 100% de aproveitamento contra os gaúchos no Campeonato. Ganhou de Juventude, ganhou de Grêmio, 1x0 na Arena do Grêmio, e ganhou também por 2x1 do Internacional, na sua casa, na Arena da Baixada. Então, mais uma possibilidade de ter a manutenção dessa invencibilidade aí contra os gaúchos, jogo que o Atlético pode e deve aproveitar para já ir acertando arestas para o confronto contra o Peharol. Eu não consigo deixar de pensar nesse jogo, eu não consigo olhar para o jogo contra o Juventude como uma oportunidade da gente ir treinando algumas situações, explorando outras situações, sabe? A gente vai falar de todas essas possibilidades, mas o jogo contra o Peharol tem que ser o nosso foco na semana, sabe? Não só nessa semana, mas na semana que vem também, vão ser duas quintas-feiras seguidas, né? Os confrontos que podem colocar o Atlético pela segunda vez na história, na finalíssima da Copa Sul-Americana, o clube quer receber campeonato, o clube deve buscar receber campeonato, mas, enquanto isso, tem o Campeonato Brasileiro. E, repito, a gente não pode deixar mesmo a zona mais avançada da competição se afastar da gente, a gente nos afastar dessa zona. Então, no final das contas, vamos começar a falar sobre o time que eu acho que deveria entrar em campo, porque eu acho que, no final das contas, a gente precisa fazer uma pergunta. Time titular, misto ou reserva? Cara, acho que reserva agregaria muito pouco. Eu não acho que seja o momento do Atlético descansar. Óbvio que o calendário é complicado, óbvio que as exigências são muitas, mas acho que é hora da gente se doar ao máximo, da gente se dedicar ao máximo. Em outros momentos, eu entendia que era mais coerente poupar os jogadores. Não acho que seja o caso, tá? Não acho que seja o caso mesmo. Então, reservas pra mim, fora de cogitação. Titular absoluto? Pode ser. Acho que faz sentido você exercitar mais, treinar algumas repetições, tentar botar ao máximo em campo o time que você tem na sua cabeça como o seu principal. Porque existe uma mudança de modelo de jogo do time do Antônio Oliveira pro time do Paulo Autor. Isso precisa ficar muito claro e entrar em qualquer análise, sabe? A gente não tá fazendo uma manutenção do que é feito desde o começo da temporada. Não, existe uma ruptura, existe uma mudança, existe uma quebra. E como qualquer ruptura, como qualquer mudança, qualquer quebra, acho que você precisa da prática, da repetição, do exercício, pra partir daí você buscar um nível maior. Então, acho que com o titular faz sentido. Mas a minha opção é um misto. Porque você poupa algumas peças mais desgastadas, você não muda a estrutura de um time, você pode continuar com o mesmo modelo de jogo, você pode continuar focando em alguns jogadores específicos que buscam o aperfeiçoamento nesse novo cenário. E a partir daí você também tenta outros cenários com os jogadores reservas. Os jogadores reservas também são peças muito importantes pro confronto contra o Peral. Inclusive, sempre bom lembrar que Pedro Rocha e Lucas Fasson e o lateral Pedrinho entraram na lista da Sul-Americana e são agora novas possibilidades, sabe? Então, a gente não vai ter que sofrer com o Marcio Azevedo como primeira opção pro AB. Então, vamos lá. Vamos começar. No gol, acho que não tem muito mistério, né? É, sei que alguns podem falar, ah, não, bota o Bento. Mas pela partida que o Adebar fez contra o Santos, eu acho que ele merece uma sequência. Foi o goleiro que a gente sabe que ele pode ser, né? Em vários momentos a gente viu o Santos entregando muito pouco e agora que ele volta a contribuir mais com defesas sensacionais, sendo o goleiro que o Tite observa, né? O goleiro de seleção brasileira, o goleiro decisivo. Eu acredito que o Adebar, ele tem toda essa capacidade pra continuar no gol do Atlético. E pensando já no jogo contra o Peral, vai que em algum momento você tem a disputa de pênalti no confronto, vai que em algum momento o ritmo intenso, a verticalidade do Peral obriga o Santos a trabalhar bastante. Então, é natural que ele precisa estar voando. Então, no gol, nesse jogo contra o Juventude, um Juventude que costuma levar a algum perigo. Eu escalaria o goleiro Santos. Trio de zaga, tá? Pra mim, agora, até o final da temporada, é trio de zaga e não tem muita resenha sobre isso. E a zaga, ela virou um setor muito mais importante do que a gente imaginava. Porque na teoria, quanto Santos foi? Zé Ivaldo, Thiago, Pedro. Pedro pela direita, Zé pela esquerda e Thiago de Sobra. Informações da Munique e Vilela que a gente deve ter. Nicolas, lateral esquerdo, fazendo esse zagueiro pela esquerda. Aí você vai ter o Zé Ivaldo e o Fasson. Acredito eu, por ser um zagueiro, pelo que a gente conseguiu entender ambidesto, Fasson na sobra, Zé pelo lado direito. O que muda da zaga que o jogo contra o Santos? Acho que a gente tem uma saída de bola melhor. Acho que tanto o Nicolas quanto o Fasson, até mesmo o Zé, que já fez uma saída de bola melhor que o do Pedro Henrique, potencializam a gente chegar mais rápido no ataque. A gente imprimir o ritmo forte nessa saída de bola, desde a origem da jogada, o que é muito importante, sabe? Então, no final das contas, eu gosto muito da escolha dessa zaga. Em algum momento, se a gente puder observar os primeiros passos do Nicolas Hernandes também, é muito interessante. Mas, esses três zagueiros, acho que eles criam uma bagagem de se defender muito bem. O Nicolas sempre que foi zagueiro, no jogo contra a LDU, no jogo contra o Ceará. Acho que teve outro jogo aí também, mas não estou lembrando agora de cabeça. Ele sempre formou bem. O Fasson, acho que todo mundo quer ver, mais minutos do Fasson, né? E o Zé Ivaldo está com moral pelo gol da classificação. Então, essa linha de três, para mim, está show. Agora, a linha de quatro, à frente dessa linha de três. No lado direito, acho que existem algumas possibilidades. Se você quiser descansar o Marcinho, você pode botar o Kelvin. Como é que o Kelvin se comporta no esquema que ele tem menos compromissos defensivos? Pode ser uma tentativa. Você pode botar o Canezinho. O Canezinho, em vários momentos, atua pelo lado direito. E é um jogador capaz de fazer esse meio campo e fazer também uma linha de cinco. Acho que o Canezinho entende suas limitações suficientemente para performar dessa seguinte maneira. Eu gostaria de ver o Marcinho. Eu confesso que, como eu escalaria, eu gostaria de ver o Marcinho. Mas estou citando algumas possibilidades para a gente levar em consideração. Então, eu gostaria tanto de ver o Marcinho pela direita, quanto o Abner pela esquerda. Bato na tecla. Acho que vão ser protagonistas desse novo esquema. E tem que ser um esquema para potencializar esses jogadores. Então, eu gostaria de ver os dois tendo essa oportunidade. Acho muito maneiro. Você dá uma sequência interessante para ver como eles se comportam. No segundo tempo, existe a chance dessas possibilidades. No lado esquerdo, por exemplo, Pedrinho pode ir para jogo. Então, quem sabe, a gente tem a estreia do Pedrinho contra a Juventude no lugar do Abner. Mas o Abner, que vem de uma partida muito boa contra o Santos, também vai ser o meu ala. Acho que a gente tem que fazer a mudança de chavinha. Trocar os alas, os pontas pelos alas. Agora, a gente tem Marcinho e Abner como alas. Então, manteria os dois. Manteria o Eric. E como o Richard deve ser poupado, iria de Léo Cittadini. Ah, Thiago, mas o Christian. O Christian, eu vejo um jogador mais à frente. O Christian, para mim, hoje é um substituto de um Terange, um Nicão, não mais como um volante. Acho que ele tem essa capacidade de ser um jogador mais ofensivo. E acho que a nossa dupla de volantes precisa ser de mais pegada. Então, a linha de quatro, na frente da defesa. Teria Marcinho pela direita, Abner pela esquerda. Por dentro, Eric e Léo Cittadini. Agora, o trio de ataque, né? A gente teve o trio de ataque titular contra o Santos, Nicão, Terange e Kaiser. Mudaria um pouquinho. Até para dar uma descansada melhor nesses jogadores. Você teve um Nicão não jogando jogo contra o América. O Terange jogou. Então, por isso, eu descansaria o Terange e pensaria em duas possibilidades. Que dependem da relação dos jogadores, né? Nicão. Ah, e você teria o Jader no lugar do Terange. E você teria o Pedro Rocha à frente. Eu estou convicto, assim, que contra o Penharol, a gente deve ter esse Pedro Rocha à frente. Não acho que vai ser uma opção do Autore, mas seria a minha opção. Então, um jogador que flutua mais, um jogador que busca mais a bola, tem mais um contra um, gera profundidade. E o Jader, de muita qualidade, por atuar nessa entrelinha também, é a minha primeira opção. Mas se a gente não tiver o Jader, recuaria o Pedro Rocha e botaria o Bissone. Então, no final das contas, seria o time de Santos, Zé Ivaldo, Fasson e Nicolas, Marcinho, Eric, Cittadini e Abner, Nicão, Jader e Pedro Rocha, ou, no lugar do Jader, o Guilherme Bissone. Acho que o elenco do Atlético tem excelentes opções. Acho que a gente pode nos recuperar e voltar a estar disputando num nível muito alto no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Então, convido vocês a acompanhar esse jogo comigo. Daqui a pouquinho a gente está ao vivo. E é isso. Tamo junto. É muito nóis, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Até daqui a pouquinho que entramos ao vivo.